Moro aqui, longe do mundo, mas perto de ti. Peço conforto e nada mais. Na voz dos que sofrem, padecem sinais. Vem de longe e chegam por fim. Quem vai ouvi-los? Quem sofre a ti? E eu não sei se vais lembrar-te de um coração tão só. Coração tão vagabundo, que perde e chora todos os dias. Longe do mundo, mas perto de ti. Peço conforto de quem eu fugi. Venho de longe e chego por fim. Quem vai ouvir-me chamar a ti? Perdida, esquecida, aqui ao orar. Longe do mundo, mas perto de ti. Obrigada.